Alex, eu quero que você vá até o palco e chame o próximo Calouro que você, aliás, conhece muito bem. Fala aqui ele pra você. Com vocês, Thalita Santos. Molda-me pela graça que somente encontrei em Ti. Agora sei que as debilidades que há em mim não prevalecerão. Pelo poder deste amor. Abre-me com o Teu amor. Me envolve, ó Senhor. Como a mim, perto eu quero estar. E por esperar novas forças eu terei. E me levantarei, como a que eu voarei. Pelo poder deste amor. Pelo poder deste amor. Pelo poder deste amor. Eu quero Te ver, face a face, ó Senhor. E conhecerá sim, mas é de mim, em mim. Prepara-me, Senhor. Pra fazer o Teu querer. Teu querer. Vivendo cada dia. Senhor. Pelo poder deste amor. Vem, ó Senhor. Pelo poder deste amor. Cobre-me. Com Teu amor. Me envolve. Me envolve, ó Senhor. Toma-me. Perto quero estar E por esperar Novas forças eu terei E me levantarei Como é que eu voarei Pelo poder deste amor Abre-me Com teu amor Me dê E eu cheguei Toma-me Perto quero estar Quero estar Quero estar E por esperar Novas forças Eu terei E me levantarei Como é que eu voarei Pelo poder deste amor Senhor Pelo poder deste amor Pelo poder deste amor Pelo poder deste amor Oh Oh Hey Hey Oh Oh Talita Santos no programa Talintos na TV, tudo bem com você Talita? Tudo bem Bom tê-la aqui de novo com essa simpatia Muito obrigada Ele não falou, mas quem apresentou você foi o seu esposo São Paulino, só tem um defeito, é São Paulino, tá? Lindo Pastor, sua avaliação? Ô Talita, olha, você está de parabéns Você tem grandes qualidades Eu acho que você tem condições de melhorar mais Você precisa um pouquinho mais de desenvoltura no palco, entendeu? Mais comunicação com a plateia Soltar mesmo Vivenciar a música Olha, vai em frente e você tem uma brilhante carreira Deus te abençoe, vai em frente, viu? Parabéns Obrigado Talita De nada